Ninguém naquela CPMI se negou a reconhecer que no dia 8 de janeiro aconteceram fatos graves, condutas criminosas, que podem e devem ser tipificadas à luz da legislação penal. Ocorre que esta CPMI, embora tenha sido criada para investigar o que aconteceu no 8 de janeiro, passou a ser um instrumento de proteção, de obstrução à legítima investigação. A todo tempo, a base governista no âmbito da CPI procurou atacar a polícia militar do Distrito Federal, como se fosse ela a grande responsável por tudo o que aconteceu. Tendo as autoridades palacianas e Ministério da Justiça conhecimento de tudo o que aconteceria no dia 8, tendo a Força Nacional convocada à disposição, tendo o GSI à sua disposição, 5 mil homens, batalhão da Guarda Presidencial e outras forças disponíveis para atuar, mas optaram por não usar a força de segurança que tinha disponível. Optaram por se omitir. E a omissão levou ao 8 de janeiro. É uma pena que a relatora não tenha tido a disposição de enfrentar esses fatos. E ela fez um relatório que é mais fruto de uma pedalada investigativa do que propriamente a tradução daquilo que se apurou no âmbito da CPI. Porque lá o que mais se fez foi obstruir investigação. Nem a Força Nacional nós conseguimos ouvir no âmbito daquela CPI. E aí Obrigado.